A cidade de Monte Santo de Minas, um homem é suspeito de invadir a casa da ex-companheira. Segundo a polícia, ele atingiu a ex-mulher e o atual namorado dela, a ex-sogra, usando também uma ferramenta conhecida como podão. É um facãozão grande, é um facãozão grande. Põe no ar! Segundo a polícia, na casa estava a ex-mulher e atual namorado dela. E armado com esse podão, iniciou diversos golpes contra uma das vítimas. Primeiramente, homem. Realizado essa tentativa de homicídio nesse primeiro momento, esse homem conseguiu furagir pelos fundos da residência. Onde então ele começou a agredir, com o mesmo podão, a sua ex-esposa, causando grandes lesões na sua região, na face e cabeça. A mulher então correu para a casa da mãe, que fica bem em frente. O suspeito foi atrás. Invadiu novamente essa residência, onde morava a sogra, e que estava ali escondida, a fim de evitar o mal maior à ex-esposa, e agrediu novamente a sogra com o mesmo podão. O homem foi contido por vizinhos. Ele tem passagens por violência doméstica. O caso dele se enquadra como duas dupla tentativa de feminicídio, e uma tentativa de homicídio, qualificado, em ambos os casos, pela vingança e também pelos ciúmes. A gente qualifica como motivo frútil. E, claro, através do recurso que impossibilitou a defesa de qualquer uma das vítimas, através da surpresa. A polícia faz o que tem que fazer, mas um caso desse aí é aquele negócio que eu sempre falo para todo mundo. Pode ter aquela conversa de todo mundo tem que ter uma segunda chance? Tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá, gente. O cara pega um facão grande, um podãozão, lá e chega o burdome. Dá uma olhada aí. Aí tem que embaçar tudo, porque você não imagina. Está lá na carne viva, machucado. Poderia ter matado e meteu o facão com força. A polícia vai, trabalha, vai explicar o que depois? Isso aí chama não aceitar o final do relacionamento. Eu já falei e vou repetir. É duro demais. Quando uma parte não quer, a outra sofre demais, né? Porque tem uma paixão. Geralmente o homem acha que ele é dono, né? Eu quero lembrar os homens que estão nos vendo, principalmente numa quinta-feira santa, amanhã, sexta-feira da paixão, é hora da gente refletir mais. Não é porque é quinta-feira santa, não é porque amanhã é sexta-feira da paixão, não. A gente tem que refletir todos os dias. Podemos errar, errar menos. A mulher não é um objeto e o homem também não é um objeto. Quando não dá mais, o negócio é meter o pé, vazar fora, porque fazer uma barbaridade dessa não dá. Agora, ficou bem pior do que já estava. E agora, ficou bem pior do que já estava.